Paz de alzar O patrão não vai gostar, o patrão não vai gostar Ele vai despedir Baltazar, ele vai despedir Baltazar Baltazar beber num bar, Baltazar embriagar Os policia vai envelicar, o policia vai envelicar Vai, dá, 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 dá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto